Capítulo de quarta-feira, 20 de outubro Álvaro fala para Maricruz que ama e pede que ela o aceite. Otávio enche a cara e pensa em que Maricruz está fazendo nesse momento. O padre fala para Natasha fazer uma pintura dele, celebrando uma missa ou batizando um bebê, e dá o nome da obra de fé. Maricruz pede para que Álvaro dê tempo para que ela coloque em ordem seus sentimentos. Natasha acha interessante o que o padre sugeriu. Miguel oferece um valor para José Antônio para que lhe faça Otávio achar que teve um relacionamento com Maricruz. Otávio propõe para Maricruz que ele fique com Lupita para que assim ela possa refazer a sua vida. Miguel pergunta a Simone se ela estaria disposta a pagar 50 mil reais por uma prova de traição de Maricruz. Maricruz se nega a entregar Lupita a Otávio, o ameaçando de morte caso ele tente levar a menina. Ela ainda afirma que se casará com Álvaro. Maricruz fala para Santa que está segura de que Otávio ainda ama e usa Lupita apenas como um pretexto para se aproximar dela. Miguel aconselha Otávio a deixar Lupita em paz, pois nem sabe se ela realmente é sua filha. Otávio afirma que vai tirar Lupita de Maricruz de qualquer jeito. Álvaro diz para Maricruz que um dia ela será ainda sua mulher. Maricruz tem uma ideia de casar Perico com Mundinha. Romano fala para Álvaro que ele só tem três meses para a desapropriante chega a fazenda Narvaez e as terras que a cercam. José Antônio entrega a Miguel uma carta comprometendo Maricruz com ele. Natávio afirma para Tomazina que o padre está tentando convertê-la e mudar a sua maneira de pensar. Álvaro fala para Romano que ele está do lado dos moradores do Realengo. Depois Álvaro diz para Maricruz o prazo que ela tem para desocupar as terras da fazenda. No Rio o padre se dispõe a batizar um bebê. Natávio olha e pede a ajuda de Deus para pintar um belo quadro. Rivera fala para Santa que ela deve estar atenta para que Otávio não consiga levar Lupita. José Antônio mostrando sua arrogância manda Esté contratar uma funcionária. Maricruz fala para Santa que chegaram os maquinários para extração de ouro. Ofélia fala para Simone que o único quarto que podem dar Lupita é o que abriga o seu bebê. Simone afirma para Ofélia que acomodaram Lupita com Miguelzinho. Morares dá para Maricruz poucas esperanças de que possa evitar a desapropriação de suas terras. Simone fala para Otávio que convença Álvaro a entregá-lo a Lupita. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Coração do Amável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!